Como vota a minoria? A minoria, senhor presidente, entende que hoje aqui está sendo a vitória do municipalismo, desse municipalismo que a gente tanto luta, tanto lutou e vai continuar lutando. Os municípios hoje sairão daqui vitoriosos. Acabei de falar nesse instante com o presidente da UPB da Bahia, o prefeito Euriz Ribeiro, e ele me disse que lá estavam de plantão diversos prefeitos na entidade, acompanhando perto a votação aqui na Câmara Federal. Tenho certeza como estamos aqui agora com o Senado. Aqui na Câmara também eu faço apelo para todos os deputados. Vim para aqui para votar. Votar não! Votar não para derrubar esse veto. Esse veto que foi autorizado por o presidente Interino Temer. E agora aqui nós estamos derrubando para benefício da população brasileira e do municipalismo brasileiro. Não, senhor presidente!